Ela é meu time de futebol, ela é meu domingão de sol, ela é meu esquema Ela é meu concerto de rock'n'roll, nação, minha torcida gritando gol, minha Ipanema Ela é meu curso de anatomia, ela é meu retiro espiritual, ela é minha história Ela é meu desfile internacional, ela é meu bloco de carnaval, minha evolução Galega, tento descrever o que é estar com você Princesa, todos vão saber que eu estou muito bem com você Ela é minha ilha da fantasia, a mais avançada das terapias, meu pleicente Ela é minha pista alucinada, a mais concorrida das baladas, meu inferninho Ela é meu esporte radical, poderosa, viciante, mas não faz mal, meu docinho Ela é o que o meu médico receitou, Ronaldinho gaúcho mandando gol, minha chapação Galega, nem dá pra dizer o que é estar com você Princesa, todo mundo vê que eu sou mais você Galega, nem dá pra dizer o que é estar com você Princesa, todo mundo vê que eu sou mais você Que eu sou mais você Eu sou mais você Legenda Adriana Zanotto